Nós temos que marcar história Marquinhos, eu não me dou por satisfeito com um grupo desse aqui. Desde que nós chegamos, nós estamos chegando em tudo e vamos chegar de novo, nós vamos devolver de novo. Com humildade, com trabalho, com dignidade, com decência Marcos. Lembra que você falou Marcos aí dentro, que é bom pra caralho ganhar? É gostoso demais gente, é gostoso demais e com dignidade ainda, não tem preço novo. Você chegar na tua casa, olhar pro teu filho, então beijem ele, é sua mulher. Vai lá, eu fiz o meu melhor junto com meus companheiros. Olá nação lusitana, olha só, a Tata tá aqui junto com o ônibus novo e junto com ele veio a classificação pras finais do campeonato. Vocês querem ver como é que foi? Aí o golaço dos meninos e tudo que rolou? Dá uma olhada. Porra lá, porra lá, cá é o caso. Tá, hoje vamos ter um excelente jogo aí. Se Deus quiser, a gente vai fazer o melhor pra ser com bom resultado e com a classificação e que a gente possa conquistar nosso primeiro objetivo. Não, nosso segundo, porque o primeiro é o acesso. Nós temos que marcar história, Marquinhos. Eu não me dou por satisfeito com um grupo desse aqui. Desde que nós chegamos, nós estamos chegando em tudo. E vamos chegar de novo, queridos. Nós vamos devolver de novo. Com humildade, com trabalho, com dignidade, com decência, Marcos. É gostoso demais, gente. É gostoso demais. E com dignidade ainda. Não tem preço, irmão. Você chegar na tua casa, olhar pro teu filho, dar um beijo nele, na sua mulher e falar. Eu fiz o meu melhor junto com meus companheiros. Né, Nauzinho? Isso não tem preço, hein, no Castor Graça? Não tem preço, irmão. Vocês sabem disso, tá? Agora, nós vamos deixar passar isso? Nós vamos deixar de dar essa ilusão? Nós vamos deixar de sonhar? Vamos, b****, que nós vamos. Vamos lusar. O futebol é qualquer outra profissão. Quando você entra lá, você tem que deixar a vida lá dentro. Tudo lá dentro. A chance de ganhar, ela cresce muito quando isso acontece. Muito, muito. 15 horas, 17 horas, nós estamos aqui comemorando a classificação. Nós estamos comemorando 17, 17, quando a classificação. Nós vamos voltar aqui comemorar, caralho. Hoje é mais difícil. Hoje é mais difícil. Esse cara é o redimido em nossa casa. É vitória, caralho. Vamos para dentro, caralho. Vamos junto, caralho. Vamos junto, caralho. 1, 2, 3, no Zó. Bora, bora. Vamos lá. Bola já está rolando no calendé. Você vem com a gente. Você vem de emoção desse grande jogo. Vamos na bola. Vem Jussani. Encho. Pera, vai rasante. Jefferson Romário pega. Vem levantamento. Veio na marca penal. O toque de cabeça do Rafael Luz. Está parado. Isso aí. A condição é boa. O cruzamento é amigo de cabeça. Você vai ganhar a altura e vai saindo. Alemão. Bateu no capricho. Rafael Luz. Espalma. Jefferson Romário. Levante. Jefferson. Alemão. Vai para o levantamento. Vem a bola dentro. A bola está viva na área. É do toque do Lombardi. Bravado na área. Olhou para a área. Levanta essa bola. E o Misael. Olha o encargo. Levou para a linha de fundo. Colocou para o meio da área. O Hermínio dominou. Ajeitou. Pode bater. É pênalti. Bota de pé direito. Bateu. Jefferson Romário. Pegou. Voltou com Rafael Luz. Gol. A fortuna. Não cansa. A batida. Pegou. Moreno. Voltou. Rafael Luz. Espérito. Confere. O Misael. Liga vinda. Bate cruzada. Tomazela. Pegou. Largou. Olha a chance. do empate. Não finaliza o Farro. Ainda sobra dentro da área. Chega para cima. Bola rolando. A saída para o segundo tempo. Achou uma boa bola pelo meio. Que boa ligação. Olha o chutaço na trave. Passa. O cruzamento. O cruzamento caiu. O manco já chegava antes que ele. Olha o Maikinho na jogada individual. Entrou na área. Passou. É pênalti. Pedalidade máxima para a portuguesa. Na jogada do primeiro gol. Imagina o que você confere. Ele leva lá. Ele vai. A caia. Não tem o tempo. Não tem nada. Ele vai de pé direito. Ele bate. GOOOOOOOL. 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 A equipe da portuguesa lá na frente. Aí vem o cruzamento. Olha o Caio Mancha. GOOOOOOOL. 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 Para cravar a classificação. Para deixar tudo certo. Caio Mancha de Cabeças sobe. Grito. Botear no fogo da rede. Cruzar a classificada para a próxima fase do campeonato golpes da série a dois. Faz o terceiro gol. 3 para a portuguesa, 0 para o Aldax. Já toca no meio. E a arbitragem aproveita para encerrar os gols. Lusa! Boa, boa, Lusa! Bora! Valeu, valeu. A mais feliz aí pela classificação. O empenho do grupo agora é como a nossa culpa. Boa, caralho! Boa, boa! Lusa! E aí, você já fez o seu plano sócio-torcedor? Ainda não? É fácil? É só acessar www.somoslusa.com.br Além de você ganhar descontos na loja, você ainda participa de ações exclusivas. Então corre lá, é fácil!